Olha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Mulheres e de Homicídios em Teóflotone, realizou na manhã dessa quarta-feira o cumprimento de buscas e apreensões na residência do casal Fúvio e Juliana. O homem é suspeito de matar a companheira dentro de um quarto de hotel na cidade de Colatina, no Espírito Santo. O Fantoni Pesso e o Vitor Cui estão acompanhando de perto esse caso, né, os desdobramentos, os trabalhos, as diligências, e vão contar detalhes. O caso continua repercutindo e a investigação prossegue, né, Fantoni? A Polícia Civil de Minas Gerais, especificamente de Teóflotone, cumpre mandado de busca e apreensão no apartamento do casal Fúvio e Juliana. Esse mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça de Colatina, no Espírito Santo, e foi solicitado pela Polícia Civil da cidade para auxiliar nas investigações a respeito do caso. O que a polícia busca são evidências no apartamento do casal sobre o que pode ajudar nas investigações. E esse mandado de busca e apreensão foi pedido pela Polícia Civil de Colatina. Daqui há uma possibilidade que os policiais possam cumprir outra ordem, ou outras ordens de busca e apreensão em outros pontos da cidade, justamente para buscar informações sobre a vida cotidiana, essa vida comum do casal Juliana e Fúvio, que, segundo informações do próprio pai da psiquiatra, era uma vida conflitante, era um relacionamento instável, um relacionamento agressivo, em que ela era agredida, e resultou, culminou com essa possibilidade, essa suspeita de que ele tenha tirado a vida da Juliana no último final de semana, em Colatina, dentro do hotel, dentro de um quarto de hotel, em que ela foi asfixiada e teve um traumatismo crâniano. Nós vamos aguardar a saída dos policiais aqui do prédio, onde o casal morava, para saber o que foi coletado, o que foi angariado de informações para ser encaminhado à Polícia Civil de Colatina no Espírito Santo.